Conta de energia, que é algo que tem deixado a população rondoniense, rolimorense preocupado. Muita gente tem recebido em suas casas as faturas e com os valores exubitantes, fora do comum. E isso realmente tem revoltado a população, porque o acréscimo que teve nas contas de energia foi algo fora do comum. Ninguém esperava que fosse nesse total, que realmente fosse um valor tão elevado da forma que está acontecendo. Mas os vereadores estiveram na capital Porto Velho em reunião com o Ministério Público para tentar reverter essa situação. Mas quem vai explicar melhor para você é o vereador Wander Nogueira, que esteve lá e que participou também dessa reunião. A empresa assumiu agora e foi feito de uma maneira que ela tivesse legalidade contratual para fazer isso. Só para vocês terem noção, a empresa pode fazer o que quiser durante cinco anos e é contra isso que eles estão entrando. E pedir o nosso apoio de fortalecimento dessa luta, porque a gente só vai conseguir isso se tiver a mobilização de toda a sociedade. Porque é uma pressão que precisamos fazer em cima da Energiza, que veio realmente não para ajudar o nosso Estado, e sim para atrapalhar. Existem medidas que eles estão tomando, uma foi que se vocês pegarem há 30 dias foi feita uma suspensão dessa cobrança. E o juiz agora, o novo juiz entendeu o que julgou, entendeu o que não. Que pelos contratos a empresa pode fazer isso. Agora vai ser uma briga popular e política. Eles estão se mobilizando, dia 22 vai ter uma audiência no Superior Tribunal Federal, no STF, junto com os oito deputados federais, os senadores, toda a classe política do Estado. Porque isso aqui só aconteceu porque os políticos lá atrás deixaram essa terceirização desse jeito, sem ter causas contratuais que fossem de encontro à vontade da população e não contra a vontade. A única coisa que ela alega é que se não tiver esse aumento ela não consegue manter. Mas como é que a Eletrobras mantinha? Então é isso que a gente vai indagar, isso aí que a gente vai para cima porque eles não podem fazer desse jeito. A gente até acredita, aí é um pensamento meu, que esse aumento tão grande é para poder ter um valor para negociação. Só que pelo que eu senti da Defensoria, do Ministério Público e de todas as pessoas envolvidas, é para não subir nada mesmo, a briga é para deixar do jeito que está, porque já é a mais cara do Brasil e não é justo a gente ser mais cara do mundo, porque do jeito que está aí nós não vamos aguentar pagar, o cidadão não aguenta pagar. A média de energia gira em torno de 200 reais por cidadão e você imagina, 27% vai mais 270 reais aí, vai acabar atrapalhando as pessoas e todo mundo. E isso, o que acontece? Vai ser repassado ao consumidor, o empresário que tem a indústria dele vai ter que colocar o custo lá mais de 27% no seu produto, porque ele está pagando mais caro. Isso vai ser repassado para nós. Essa é uma luta, uma briga que se iniciou agora, mas que a população vai ter que ter um pouco de paciência, porque não se resolve de imediato. A gente precisa conseguir essa liminar no STF suspendendo. Essa é a grande briga para daqui 30, 60 dias a gente consiga essa liminar suspendendo. E tem até uma situação de pagar o valor que se tem de média em depósito judiciário lá. Então vai ter uma pressão muito grande em cima dessa empresa para que ela recuie do que ela está querendo fazer. Pediram para que nós, enquanto vereadores, mobilizemos as nossas bases, mobilizemos os outros municípios, as outras câmaras de vereadores, para que a gente consiga ter uma manifestação em massa, realização de audiências públicas, coleta de assinaturas. Foi questionada essa mobilização popular, essa ação da bancada junto aos órgãos da justiça para que analise esse processo, mas também foi suscitada uma outra situação. Caso isso não surta efeito dentro dos próximos 20 a 30 dias, que os consumidores comecem a fazer o pagamento em juízo. O que é o pagamento em juízo? Você demonstra boa fé em pagar, paga em uma conta judicial, uma conta restrita, e esse valor não fica acessível para a Energiza. Então uma empresa desse porte, por quanto tempo ela vai aguentar ficar sem receber esses valores? Então são ações que nós estamos pensando para afetar também diretamente o bolso dessa empresa. Nós precisamos de uma mobilização, precisamos que o Estado esteja participando, que a União esteja participando e que os municípios estejam participando. Por quê? Essa é uma conta que não pode ser cobrada só do consumidor. Essa conta tem que ter participação da União, tem que ter participação do Estado, tem que ter participação da Energiza, que tem agora os direitos de exploração e fornecimento de energia dentro do nosso Estado. Essa conta não pode ficar sendo paga somente pelo consumidor.